A CIDADE NO BRASIL 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 Bom dia! Bom dia! Vou falar com as minhas amigas que aqui não há televisão, não há net, não há nada. Portanto, muita pimenta é black coffee e ovelhas. A CIDADE NO BRASIL Não, desculpe, mas também houve aí uma... uma atividade extra. Meus amigos, precisamente aqui em Viriato atacou os romanos lá em baixo. Hoje, infelizmente, é tudo terra queimada, como podem ver. Mas foi daqui em Viriato de facto, os trambolhões por aqui abaixo decidiu a conta dos romanos. Bom! Vamos ali mais em cima. Onde há... dizem... mais um ponto para o lendo das imitudes. Viriato... Viriato cortava a cabeça às galinhas e tirava as tripas. para ver se, nas tripas ali se podia atacar os romanos ou não um dia depois. Foi para sempre a chamada Serra da Lua. Mas foi aqui que ele começou a atirar a galinha. mais acima, mais para aquele lado. Mais tarde, houve as tripas, mas há modas o porto, eram outras. estes estrondos. Isto que se ouviu agora estes estrondos são os franceses. É a invasão dos franceses. Ainda bem daquela data. Esta vai ser a próxima filmagem da casa de Artur Sena que dizem que se passa aqui coisas muito esquisitas. Vou buscar a minha equipa ao de boa e vamos ver se de facto aqui há algo de anormal, como eu costumo dizer. Até já! Tchau!